O Esforço de O Esforço Encabuzado, nu, uma barra de ferro atravessada por trás dos joelhos, os pulsos unidos e amarrados na frente das pernas, corpo erguido sobre restos de sangue, fezes e urina, Paulo já não sente os membros. O pescoço dói mais pelo esforço para segurar a cabeça do que pelo ferimento provocado por um fio de nylon com o qual simularam seu enforcamento. Sente que as pauladas que levara pendurado no pau de arara partiram-lhe uma costela, ou duas. O pior de tudo foram os choques elétricos nos testículos, no ânus, na língua. Mijara-se todo e cagara-se também. E ainda fizeram-no comer a própria meaba.